Olá meus amores, hoje nós estamos aqui para fazer esse sabãozinho maravilhoso da minha amiga Milena vou deixar o link do canal dela aqui na descrição para vocês irem lá olha que lindo que está esse sabão, gente, olha aqui esse é um sabãozinho de banana que vocês vão amar, gente, olha que coisa linda olha o brilho, olha, ela fez no canal dela no dia 30 de janeiro ela foi a primeira a fazer um sabão de banana com casca e tudo então dando aqui os créditos devidos a nossa amiga Milena Miller porque ficou muito bom esse sabão, está tipo um marmorizado aqui, olha só, que bonito então, vamos para a receita? para essa receita, nós vamos precisar de duas bananas médias vamos precisar também um litro de óleo gente, eu estou usando o novo porque eu não tenho óleo usado infelizmente, eu faço muito pouca fritura aqui em casa 140 gramas de soda, 99 escamas aqui eu estou colocando uma colher de sal e uma de bicarbonato a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar as nossas bananinhas agora nós vamos dar uma amassada com o garro agora, gente, nós vamos fazer sabe o que? acrescentar a soda, é, a soda aqui dentro deixa eu ver se vocês estão tendo uma visão boa, gente aqui, ó, para vocês verem bem cuidado, tá, gente, com a soda e vocês vão mexer agora, gente, que já dissolveu praticamente tudo, se vocês quiserem que dissolva tudo, vocês deixam mais tempo aqui mas já estou vendo que a soda mesmo já não tem mais pedaços eu vou começar a acrescentar o óleo agora vamos mexer bem se você quiser bater no mix, pode bater no mix pode fazer no liquidificador tá bom? e fica a seu critério agora é só mexer, vamos lá bom, gente, agora eu vou colocar aqui aos poucos tá, aí mexendo bem agora vamos continuar mexendo bem bom, gente, vamos colocar agora nas nossas vazias tá, olha, gente, o ponto é esse aqui, ó, como é que ele já está bem grossinho mas não tão grosso ele começa a cair mais mais grossinho não precisa deixar ele ficar duro, duro não, tá pra não ter risco de você não conseguir colocar dentro da sua vasilhinha então eu vou começar a colocar agora tá lembrando que se você colocar em uma outra vasilha ele vai dar mais mas como eu quero botar nessas vasilhinhas aqui elas são bem tá vendo? bem fundinhas porque eu quero que fique uma barra bem bonita bom, gente agora nós vamos deixar o nosso sabãozinho ficar duro e depois voltamos mostrando o resultado pra vocês olá, meus amores estamos de volta nosso sabãozinho já está duro tá nós vamos tirar ele da vasilha pra vocês verem olha só, gente, tá super duro tá esses pontinhos brancos eu acredito que seja porque eu coloquei sal e bicarbonato e como eu não bati com o mix não misturou muito bem vocês sabem que tem que passar um pouquinho a faquinha aqui pra soltar gostei muito, gente, dessa vasilhinha porque ela vamos tentar aqui opa aqui, ó apertei no fundo porque ela dá um formato de uma barra olha aí deixa eu sair aqui olha o tamanho dessa barra, gente ó olha aqui gente, tá muito dura tá ótimo pra ralar essa aqui já tá solta eu deixei solta olha essas aqui não estão vou tirar aqui com vocês me rendeu essas cinco barra porque essa vasilha aqui ela tem 200 ml mais ou menos de ela pega 200 ml eu ainda fiz um detergentezinho com as sobras olha eu queria que ficasse mesmo com umas partezinhas se é umas partezinhas que tá meio coisa também é banana as cascas da banana também tem que ter cuidado pra gente não estragar a nossa forminha, né já foi difícil de eu achar alguma coisa pra fazer forma olha aí essa aqui, gente ficou tão duro, ó ele rachou esse sabãozinho aqui rachou eu podia ter colocado menos, né pra ficar uma barrinha mais fina e aí daria mais mas aí eu não quis fazer um fazer um monte de barra eu preferi fazer menos que aí se eu quiser ralar olha aqui que bacana, né muito duro, ó aí cheguei a machucar minha mão olha aqui, gente que bonito, ó esses branquinhos aqui ó tem umas misturadas esse aqui é por causa do do sal que eu coloquei agora os outros é mais por causa da casca da banana, né que eu deixei a casca aí eu achei que ficou lindo ficou bem diferente tá eu achei que ficou super diferente aí eu peguei a sobrinha aqui, ó eu fiz um detergente como que eu fiz esse detergente? eu botei água e coloquei um pouco de base essa base que eu tenho aqui, ó aí coloquei ali um pouco fui colocando aos poucos mexendo e virou esse detergentezinho ó tá bem grosso tá vendo? olha a consistência dele já virou um detergentezinho pra gente usar na nossa pia botei uma essência de limão, né pra dar um 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 toque a mais também que fica muito bom com a essência, gente e vou pegar uma vasilha pra gente fazer o teste de espuma tá bom? só um minuto estamos de volta gente, olha eu botei água ó não tem nada aqui não tem nenhuma espuma nada de espuma tá? vou pegar aqui olha gente olha o espumeiro que faz gente, ó ó agora vou deixar ele fazer o processo, né mas olha aqui, ó o espumeiro que isso faz gente ó esse sabão ele é apropriado pra você lavar a louça tá, gente olha aqui que maravilha bom então é isso meus amores eu deixo pra vocês essa receitinha maravilhosa da nossa amiga Milena Miller não se esqueçam que eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra vocês irem lá e também vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo no zap pra vocês entrarem lá e se precisarem de tirar alguma dúvida trocar receita tá bom? então é isso meus amores fiquem com Deus e até a próxima beijo, gente tchau 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 Obrigado.